Olá pessoal, aqui é o Mestre Shao e mais um vídeo. Vamos lá pessoal, antes de dar continuidade, não se esqueça de dar já um cento dedo no like, inscreva-se no canal e clique no bendito sininho agora, para que você receba toda e qualquer notificação como esta, no conforto da caixa do CNL. Bom, vamos aqui retratar algumas questões do estúdio Pro Back Practice, onde eu, ontem aqui no nosso grupo, um dos nossos grupos aqui, nós enviamos aqui uma estratégia que ela tem nos dado aí 80%, aproximadamente 80% de acerto, tá, 80% de acerto e com um yield, ou seja, um ROI na estratosfera, que é um mercado que eu quase não opero, só de vez em quando que eu aplico um green garantido nele, mas eu sei que muitos gostam que é o BTTS, que são ambas marcam. Então vamos aqui para que vocês tenham uma noção dos jogos, da estratégia nossa aqui, a gente vê que todos esses jogos, do dia 16 a hoje, tá, já tivemos todos esses jogos, e com odds, geralmente de valor, porque se trata do BTTS. Então desses jogos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nós tivemos dois heads, ok, que foi no jogo do Eintracht, contra o Nuremberg, e também do Vidya Real, contra o Rayo Vadecano, tá, então esses aqui realmente não tivemos, mas dos demais, uns 50, tudo, então, levando em consideração que nós estamos fazendo uma stake, colocando uma stake de um dólar, tá, isso aqui é apenas como um entendimento mais fácil, tá, mas pode ser 10, 15, no caso aqui é um dólar. Então desses oito nós perdemos dois dólares de head, e aqui na B5 na B3, como nós assumimos o greenzaço, aqui nós assumimos green, nós tivemos aqui então um greenzaço desses dois, unindo aqui as odds de valor, somando-as, nós chegamos então a um valor interessante de 3,26, ok, de lucro, já tirando o red, tá, então se tirarmos aqui, somarmos tudo, diminuímos, então somei, como foram só dois, a um dólar, eu tomei um red de dois dólares e a soma dos outros percentuais, as outras odds, me deram aqui 3,26, onde fizeram com que eu saísse no greenzaço, preço, tá, então isso aqui é, realmente é para B5 Trader, então vocês podem conferir esses jogos à vontade aqui no site, vocês podem conferir aqui os jogos que já terminaram, é só buscar e vocês verão os placares por si próprios, eu não vou fazer isso porque o vídeo não se, não fique muito extenso, muito longo, aí eu vou ter que ficar digitando aqui, vamos colocar aqui Vale Cano, né, você pode ver aqui o Vale Cano, é, Vídea Real, não, não foi o Vídea Real e o Vale Cano, foi o outro aí que eu não lembro, olha, eu sei que o Eintracht, o Eintracht, com certeza, esqueci do N aqui, tá, o Eintracht com certeza, aqui ó, 1x0 foi red, gol aos 31 minutos, tá certo? E teve outro, então vocês podem conferir aqui que dessa lista minha aqui do nosso grupo que eu postei ontem, é, dois, tínhamos dois reds e restantes todos os greens, tá certo? Que nos deram, voltando, retificando aqui 3.26, também quero aproveitar e falar aqui do, é, dos prognósticos que eu passo, que eu não passo tips, tá, eu passo prognósticos, que é bem diferente, eu dou as tips e posteriormente dicas prognósticos, então se nós fomos aqui, é, em outro grupo nosso aqui, nesse jogo do Bósela aqui, contra Young Boys, nós tínhamos aqui, eu coloquei, nos últimos 10 jogos desses times ao menos ocorreram dois gols, momentos onde costumamos ocorrer mais gols, 16 ao 30, 61 a 75 e 76 a uns 90 minutos, em cantos, média de 9,8 cantos para ambos e média de 3 cantos no HT para ambos, então eu já disse aqui como você tem que entrar e sair, etc, tá bem desenhado, né, então se nós formos aqui, agora no jogo do Bósela, se a gente botar aqui, opa, foi errado ali, mas ele vai achar assim mesmo, tá aqui, então vocês podem ver que foram dois a dois, eu disse ao menos dois gols, né, então o primeiro gol é 17, e o último gol é lá nos 54 minutos, tá certo? É, podem ver que os gols aqui, 17, primeiro gol é 17, segundo aos 41 e depois aos 44 e 54, se nós voltarmos aqui, é, momentos que onde costuma mais ocorrer gol, você pegou um alde de valor, entrou os 16, são gols 17, né, depois entre 61 e 75, aí você já pode ter perdido porque saiu os 54, mas aqui nós pegamos esse primeiro gol, tá certo? Quem entrou ou quem seguiu, ou até quem estava antes aí, um problema, mas pegou uma alde mais baixa, tá? E no caso do mercado de cantos, eu falei que média de 9 para cada um, tivemos 14 cantos no full time, mais do que 9, mais do que a média de ambos os times, você pega dois times que tem uma média de 10 cantos cada um, só dá nisso, geralmente em 90% dos casos, dos jogos desses times, nós teremos aí mais de 10 cantos. Half time, ou seja, a HT aqui, média de 3 e tivemos 6 cantos, portanto, grisaço estratosférico, tá? Isso seguindo aqui os prognósticos do Mestre Schalke, que são prognósticos da galáxia de Orion, ok? Então, pessoal, é somente isso que eu quis mostrar pra vocês, ficamos por aqui, mais uma vez, peço a gentileza que sente o dedo no like, clique no sininho, ah, mas não se esqueça, começaremos a nova fase do projeto a partir de amanhã, na fanpage nós colocamos lá os links para cartão Paypal, o Paypal e também o PagSeguro, 30 dólares, apenas por a 30 dólares, ok? Vocês já têm acesso e poderão participar da nova fase, onde teremos ali um grupo no Telegram, no Discord para operações ao vivo e vocês seguirão todas as minhas orientações diariamente, como eu mesmo opero no treino esportivo, ok? Então, agora sim, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, senta o dedo no like e que o Green esteja sempre ativa, certo? Não se esqueça de deixar um vídeo, gente, até aqui, history, enfim! E aí?